Muito bem, estamos ao vivo na manhã desta sexta-feira aqui no 62º Batalhão. Sargento Josilani considerar uma entrevista coletiva neste momento para os interessados que pretendem ingressar na carreira militar. Está próximo de acontecer um concurso público para a prêmia, é isso? Isso, a Polícia Militar de Minas Gerais divulgou o edital para admissão de soldados para o ano de 2022. Ao todo, são 1.653 vagas que serão divididas para Belo Horizonte, região e companhia de ensino e treinamento. Lembrando que 10% dessas vagas são destinadas às mulheres. Quais são os requisitos? Alguns dos requisitos, por exemplo, ensino superior, ter ensino superior, também estar quítico com as obrigações eleitorais e também ter idoneidade moral e demais aí. As inscrições como são feitas? As inscrições podem ser feitas pelo site da Polícia Militar, é www.policiamilitar.mg.gov.br.crs e acessar o link inscrições online. As inscrições vão até quando? Qual é o valor dessa inscrição? As inscrições começam dia 14 do 6, já começou, e vai até o dia 14 do 7. E o pagamento da taxa é R$ 92,62 e pode ser pago até o dia 15 do 7. Sargento, explica para a gente como funciona, né? A partir do momento que o candidato, ele consegue a vaga, como é que funciona? Ele vai para a escola, treinamento? Isso, o militar, o soldado de segunda classe, passa por um curso de formação com duração de 7 meses e depois ele é distribuído pela questão de vagas, olhado as questões de vagas na região. E já recebe alguma coisa? Sim, o soldado de segunda classe inicialmente vai receber uma remuneração básica de R$ 3.000, R$ 962,23. E depois esse aí é reajustado a partir da formação desse militar. É uma oportunidade, então, para quem deseja uma carreira sólida, não é isso? Isso, inclusive a Polícia Militar oferece que o militar cresça na carreira. São oferecidos vários cursos internos que o militar pode fazer ao longo da sua atividade na Polícia Militar. Após a formatura, quando ele se torna soldado de primeira classe, qual que é a missão do soldado, né? É voltado para a segurança pública, né? E esse militar pode ser trabalhar na área administrativa, tanto na área operacional e dividido aí nos portifosos da Polícia Militar. E dentro da instituição ele tem oportunidade de crescer também, não é isso? Isso, como foi dito, o militar pode estar fazendo vários cursos aí internos na Polícia Militar, né? Curso de sargento, oficial e assim por diante. E como que é esse curso de formação, né? A partir do momento que o candidato é aprovado e participa desse curso, né? Como que é esse curso de formação? O curso de formação, né? O militar tem que estar fazendo diversas matérias, né? Vai passar aí por um período de ensino, tanto físico quanto intelectual, para no final aí estar apto para poder trabalhar na Polícia Militar. Eu ganhei ele.